A Rua Augusta é famosa pela boemia, meretrícia, anoitada ali de São Paulo. Então, consequentemente, ela é alvo de grafite também. A maioria dos grafites que tem ali são grafites mais de vandalismo mesmo, não são grafites autorizados. Houve um projeto de uma casa noturna ali, que patrocinou alguns grafites. Então, você vê alguns grafites que são mais trabalhados e tal, que foram patrocinados por essa casa dançante aí. Mas, no geral, são grafites mais de vandalismo mesmo, que a gente fala. Isso não quer dizer que são ruins, pelo contrário. A maioria dos grafites que pintam, pintaram ali, pintam, disputam aquele espaço, são o que há de melhor em termos de grafite em São Paulo. É só analisar essa coisa que é melhor, né? Às vezes, é melhor esteticamente, né? Muita gente não entende, às vezes, a estética do bombe, né? Das letras, né? Que é ligado muito à velocidade, né? Acho que os valores principais do grafite é a quantidade e o estilo próprio, cara. Então, para você conseguir um estilo próprio em letra, é uma coisa mais difícil até do que, eu acho, em personagens, do que no abstrato e tal. E aí E aí Obrigado.